Olá, meninas! Olha, vamos pintar aqui estampa de oncinha, tanto na fraldinha como na sombrinha, certo? Então, eu uso o marfim pra preencher, tanto a calcinha como a sombrinha, que já tá preenchida aqui. Eu uso a tinta marrom pra fazer o contorno, né? Vou estampar essa parte aqui, que o meu celular tá com problema e ele não tá gravando direito, certo? Fiz essa parte aqui de contorno com a cor marrom. Você pode contornar com o marrom ou então com o rústico, depende. Eu acho melhor com o marrom. Pra fazer essa estampa, eu uso siena natural, siena natural, que é o 539 e o jacarandá 807. Pra preenchimento, eu usei o Mafi, que é a minha cor de base. E agora, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço as estampinhas. Eu observo o tecido, ponho ele na minha frente e vou observando e fazendo. Pego o meu pincel lá de contorno ou outro qualquer que vocês achar melhor pra vocês e vou fazendo essas marquinhas com siena natural. Umas apertadinhas no pincel e vai formando essas marquinhas. Não tem um tamanho certo, nem uma medida certa pra essas manchinhas, tá bom? Então, passei o siena natural, lavo o meu pincel e venho com o jacarandá. Ó, vou fechar aqui pra mostrar pra vocês. Jacarandá. Certo, meninas? Uma balançadinha, ela tá numa consistência ótima pra trabalhar. Eu pego o meu pincel, carrego ele aqui e venho fazendo umas manchinhas. Ó. Ó. Circulando. Às vezes, fecho o círculo aqui e às vezes não. Porque tem umas manchinhas que são meio aqui abertas, né? Tem pessoas que fazem também com terra queimada. Eu aprendi com a minha prima Simone Almeida. Aprendi com ela. Ela fez um vídeo e mandou pra mim. Eu amei o resultado. Minhas clientes também amam esse resultado. E tá aí. Eu espero ter ajudado vocês, né? Nessa... Nessa parte da pintura de estampa de oncinha. É o meu jeito que eu faço. Não é todas as pessoas que fazem assim não, tá bom? Meus vídeos tá indo direto pro meu canal assim. Não tá sendo editado. Minha filha não tem tempo de editar mais porque ela tá trabalhando, certo? E eu não sei editar. E eles vão direto pra... O YouTube. No meu canal. Que é Isaura Almeida. Certo? Tem lá uns vídeos. Já faz um bom tempo que eu não boto o vídeo. Não tô postando. Aí resolvi postar esse. Tá bom? Então, gente. Dá um like aí. Curte. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal. Eu vou adorar. Tem pessoas que também entram lá que tem canal que eu já sigo. Tá bom? Então, gente. Um cheiro pra vocês. Fiquem todas com Deus. Todos, né? Porque tem meninos também que assistem. Artesão. Que assistem meus vídeos. E também de outras pessoas, né? Um cheiro pra vocês todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. E eu espero ter ajudado. Tá bom? Cheiro. Cheiro.